Senhoras e senhores, estamos na reta final do F23. Está na hora de dizer tchau. E, mano, falta muito pouquinho para o EAFC chegar. Menos de 20 dias, acredito eu. Então, fiquem ligados que esse mês teremos a virada. Vamos dar tchau para o FIFA e vamos dizer oi, olá, para o EAFC 24. E, bom, o draft está na reta final e a EA está soltando aqui as melhores cartas do jogo, tá? Durante a temporada do F23 estão agora no Ultimate Team. Então, a parada é o seguinte. É deixar muito like, se preparar para a nova temporada. E vamos aproveitar essa reta final e eu vou fazer também esse sorteio do EAFC lá no meu Instagram. Então, se você não me seguiu ainda, a sua chance é agora. Porque o sorteio eu devo anunciar essa semana. Então, vai no Instagram, Lucas S. Cordeiro. E olha esse Futs que eu não tinha tirado até o momento, né? O Smolarek, velho. Caramba, tudo acima de 90. Olha esse Heroes aqui, absurdo, tá? O ritmo dele é bom, finalização, condução. Tem características e ele ainda tem 5 de perna ruim. E parece ser uma baita cartinha. Vamos ver o que a gente consegue. Donniei simplesmente turbinou o FIFA nessa reta final, soltando as melhores cartas aí. De tudo que rolou no F23, as melhores cartas estão agora aqui. Vamos pegar aqui o Chiesa. Então, a gente tem dois Futs interessantes. O Sancho tem aparecido bastante. E o Fred e o De Bruyne. O De Bruyne eu vou deixar de fora nesse momento. Por quê? Porque pode aparecer o De Bruyne em 99. Vai que acontece, não é mesmo? Martial 97. Olha isso. 96, 97, 96, 96. Tá ficando bonito. Tá ficando bonito. Temos agora o Blanc aqui. Excelente zagueiro 93. E o parceiro dele vai ser simplesmente... Cara, não tirei o Lúcio 98 ainda, hein? Será que eu vou embora do F23 sem o Lúcio 98? Será? Na lateral direita temos o Roussillon, que é brabo. E na esquerda... Não foi ruim, não. Closter, mano. Esse Closter também é brabo. E no gol, o Donnarumma 99 tem vindo direto. Mas agora ele não apareceu, não. Agora a gente se ferrou aqui, hein? Tá, time titular tá legal. A gente pode melhorar ainda mais com o banco de reservas. Ah, mano. Levou um azar no gol, hein? Vachodimos. Na zaga a gente já tá bem. Essa é a verdade, né? Deixa eu dar uma olhada. Ah, não. Precisamos de um zagueiro ainda. Vou pegar o melhor aqui, que é o Hernandes. Mas precisamos de um zagueiro. Eu que é rir. Vou falar pra vocês que esperava a coisa melhor. Opa, Petit e Van Persie. Aí foi bom, hein? Quem que eu escolho aqui, hein? O Petit, ele ganha em físico... Não, ele perde em tudo praticamente. Ele só ganha na condução, mano. Ele só ganha na condução. Então eu vou pegar o Van Persie. O Van Persie empata no ritmo, ganha na finalização, ganha no passe. Perde na condução, ganha... Ah, e perde na defesa também. Mas vamos de Van Persie. Senhor Van Persie, muito bem-vindo. O meio-campo tá bom. O Felipe Coutinho. Coutinho, muito bem-vindo de novo. A gente tirou ele algumas vezes, duas ou três. É da hora demais ter o Coutinho aqui. E olha só, Benzema 97. Mas não vamos pegar o Benzema. Vou pegar o Malen. Tá aí o Malen vai ser titular. Vai entrar lá no lugar do Chiesa. Benzema eu deixei fora. Pelo mesmo motivo do nosso amigo De Bruyne. Ou se rei em 97. É claro que se não aparecer eles em 99 vai ser triste, né? Mas a gente tenta. A gente sempre tenta o melhor. Hum, tá. 79, 79, Sanches. Faltam três cartinhas. Bora, Doniê. Bora, Doniê. Bora, Jokou. Cara, poderia vir um Lúcio 98 agora e acabar com tudo. Na moral mesmo. Ó, Ferdinand. Já dá um up aqui nossa zaga. Boa. A gente perde um pouquinho de entrosamento, mas ele é bom. E fechamos com o Benzema de novo. Tudo bem, o Benzema queria fazer parte, rapaziada. Cara, tô feliz, hein? A gente tem um Coutinho aqui. Temos Fred, Smolarek, né? Um Heroes que eu não tinha tirado até então. Mais uma cartinha pra gente testar juntos aqui. Curti demais. E óbvio, o Sirem também, né? Um monstro, o Sirem. Ele é muito brabo, mano. O time ficou com 94 de classificação. O goleiro é o ponto fraco. A gente não teve muita sorte no gol. Vou pegar aqui esse alemão aqui. Foi o que nos ajudou em entrosamento. E vamos embora pro jogo. Vamos testar aqui esse time que ficou legal. O cara também está com Smolarek. Por incrível que pareça. Ó o Malen. Martial. Que isso? Recuperou a bola, perdeu de novo. Que que foi isso, mano? Bolão. Martial. O goleiro foi bem, hein? O goleiro foi bem, mano. Que tabelinha linda. Smolarek conseguiu escapar. Smolarek soltou o pé. Golaço. É, Alex. Já está solicitando pausa aí, Alex. O Smolarek já está marcando. Golaço. Smolarek já pediu de novo, hein? Já dispara o homem. Já vai o homem de novo. Nossa senhora, ele é bom demais. 2 a 0. O Smolarek e Futs é uma apelação. Hum, bola nas costas. Ah, meu goleiro deitou antes, né? Poxa vida. E o Martens Futs também é brabo. Meu goleiro deitou antes, ele chutava, velho. Foi falta, hein? Foi falta. O juiz não deu. Caramba, foi muita falta. O Martens está jogando bem. Deixou para trás o nosso jogador. Oxa. Vamos tomar. Ah, Fifinha. Vou até me ajeitar aqui, mano. Vou até me ajeitar aqui que ele empatou o jogo. Cara, o Klosserman está passando mal para o Martens. Não consegue achar o Martens. Ah, a bola passou entre as pernas do Blank. Bom, Martial. Ah, Petit foi bem. Opa, pênalti, pênalti, pênalti no Sancho. Petit foi seco. Vamos pérsse. No. Chutei no canto que o cara estava, mano. Eu pensei que ele ia pular para outro canto. Esmolarak. Ai, ai, ai. Olha o Martens. Eu que fiz pênalti agora. Que pior. Vou ser expulso. O Blank vai ser expulso. Mano, fiquei com uma raiva. Eu roubei a bola. A bola voltou para ele. Nossa, a juizona aí aliviou para mim a sorte. Ele não vai perder o pênalti. Quer ver? Vamos ver. Perdeu também, amigo. Nosso time perdeu meio campo. Então vamos botar o Felipe Coutinho para ajeitar isso aqui, tá? E vou botar também na esquerda aqui, ó. O Olsirém. Na verdade, Esmolarak vai para a esquerda e o Olsirém fica de centroavante. Olsirém. Que isso. Foi levando sozinho. Sozinho, mano. O homem é bravo. Ele foi esbarrando e levando. 3x2. Vamos tomar, hein. Nossa. 3x3. Tudo igual. Boa bola do Coutinho. Sancho. Passe do Coutinho, gente. Passe genial do Coutinho. 4x3. O jogo está ficando cada vez mais maluco. Outra abela. Bolão. Uhul. Que isso, mano. Que isso. Felipe e Coutinho entraram para mudar o time. 5x3. O time está usando o fator campo para manter a posse de bola. E se continuar... Passe do Coutinho de novo. Eles vão ampliar essa vantagem. Mais... Ah! E Petit fechou na hora. Boa jogada. Martial brigou. Ai, ai, ai. Os molareques nele estão enchendo o saco ainda. O Blanc agora foi bem. Jogadaça, hein. Ir ou Couto? Ah, perdeu. Boa. Boa roubada. Bola para o Coutinho. Rapaz, se faz. Achou mais um gol. 5x4. O esmolareque dele continua voando. Foi jogada. Sancho. Ai. E agora, hein. Tem que voltar. Hum, não vai pegar. Quer ver? Vamos tomar. Vamos tomar. O cara quis meter uma cavadinha. Sorte. Boa jogada. Tem o Osirrein no meio. Osirrein. Pronto. Para fechar. Com tudo. 6x4. Final de jogo. Um placar elástico. 6x4. Mas deu tudo certo. Vencemos. Testamos o esmolareque. O Osirrein brilhou. E também tivemos, simplesmente, Felipe Coutinho. Que sempre é da hora ter ele por aqui. O nosso esmolareque foi o melhor da partida, tá? Ele marcou dois gols e deu duas assistências. E olha só como o Osirrein e Coutinho mudaram o jogo. Os dois entraram no segundo tempo. Coutinho deu duas assistências. E o Osirrein fez três gols. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até mais.